Olá, meu nome é Rafael Hererê, eu sou fotógrafo e professor. Esse vídeo faz parte da série que proponho como estudos sobre os conceitos introdutórios sobre comunicação digital. Eu dividi o estudo em três eixos e esse é o segundo vídeo do eixo sobre semiótica. Esse vídeo é baseado no livro A Câmera Clara, de Roland Barthes. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Antes de mais nada, recomendo que sua leitura de Barthes aconteça com o Google do lado. Porque ele comenta sobre fotos de grandes artistas de sua época, Mapplethorpe, Avedon, Nadar. E nem todas essas fotos estão no livro. Vale muito você ir buscá-las. Outro ponto importante. Ele não está se referindo a fotografias publicitárias ou artísticas. Mas há fotos pessoais, jornalísticas, documentais e retratos. O objetivo dele, nesse livro, é encontrar uma explicação sobre o que é a fotografia em si. Sem explicação estética, técnica ou retórica. E ele encontra aqui o primeiro problema. A fotografia é muitas vezes confundida com o seu referente. O referente fotográfico não é aquilo que se compreende da foto. Mas a coisa necessariamente real que foi colocada diante da objetiva e sem a qual não haveria fotografia. O referente é o objeto da foto, alguma coisa ou alguém. E não tem nada a ver com composição, técnica ou significado da foto. Para Barthes, a foto pode ser objeto de três práticas. Fazer, observar e sofrer. Quem faz a foto é o operador. Quem observa é o espectador. Quem sofre a prática da fotografia, quem se torna um referente, objeto da foto, é espectro. Porque ao mesmo tempo, espetáculo é uma espécie de simulação da realidade. Como um espectro, como um fantasma. Por não saber sobre as técnicas de fotografia, ele afirma que não poderia fazer análise a partir das técnicas de quem é operador. Só poderia analisar as fotos a partir das suas referências. A de quem olha e a de quem é olhado. De espectador e de espectro. O espectro acaba sendo uma espécie de fantasma ou de uma aparição por vários motivos. Uma foto nunca representa a pessoa de maneira verdadeira. Nem sempre a gente se reconhece na foto. Não sabe o que fazia ou onde estava. E se for uma foto muito antiga, mal nos lembramos de como nós pensávamos. Somos nós na foto. Mas é como um borrão, um corpo vazio. Que sentimentos tínhamos? Quais os desejos? A imagem está lá. É um luzco-fusco. Um espectro. Outro motivo. Quando estamos em frente a uma objetiva, seja de uma câmera fotográfica ou seja de um celular, nunca somos nós mesmos. Quatro imaginários se cruzam nesse momento. Aquela pessoa que achamos que somos. Ou como um faz de conta ou como ilusão. Aquela pessoa que gostaríamos que os outros pensassem que somos. Como pretensão ou como mentira mesmo. Aquela pessoa que quem fotografa acha que nós somos. E é uma imagem que não temos controle. E a outra é aquela pessoa que se servem para exibir uma arte. Como uma tela ou como um quadro. E por que não? Como um meme. Então o que somos mesmo pouco importa. Assumimos outro corpo e outra personalidade. Às vezes até sem querer. Então olhar-se em uma foto pode ser um distúrbio. Quem está ali? Quem está aqui? Qual dessas duas pessoas é um espectro? Qual delas está viva? A prática de espectáter é um tanto que pouco segura. Porque classificamos as fotos por gosto. Algumas não mete. Outras não. Por quê? Porque algo advém da foto. Algo que salta da foto e nos leva. Uma aventura. Uma aventura. O que acontece por acaso e de maneira imprevista. Claro que existem fotos que não provocam isso. Mas as fotos que nos movem. Que nos animam. São as que provocam afeto. Que provocam sentimentos. São espectros que nos ferem. E como em toda boa aventura que nos atrai e toma nosso interesse. Precisamos ser envolvidos por sua história. A descrição, as ações, os objetos e até o contexto. Quando prestamos atenção a esses detalhes. São o que nos fazem demorar em uma foto. Esse é o estúdio. E não é somente estudar uma foto. Mas justamente o ato de se ocupar. De se aplicar. De se esforçar para observar. Reconhecer os detalhes. Um acontecimento simultâneo que ocorre. É o que parte da foto. Algo que parte dela e nos agarra. Nos fede. Nos perturba. Nos irrita. Nos comove. Esse é o puncto. Mais uma vez. Nem toda foto nos anima. Não é em toda foto que nos demoramos. E nem todas as fotos nos comovem. Perceba. Tem foto que a gente gosta, mas não ama. Aprovamos ou desaprovamos. Mas sempre reconhecemos suas funções. Informar. Representar. Surpreender. Fazer significar. Dar vontade. Reconhecemos a intenção de quem é operator. Esse reconhecimento que acontece quando a gente se detém na foto nos dá acesso a um infra-saber. Um saber discreto. Mas que está ali. Informações sobre a época da foto como traços biográficos. O que ele chama de biografema. Ou seja, as menores unidades de um sistema de imagens que contam uma biografia. A textura e a estampa do tecido, o telefone, a máquina de escrever e até o corte de cabelo indicam uma época, indicam uma situação econômica, indicam uma história. Uma das coisas que chamam a atenção em uma foto é a luta constante de quem é operator contra o espectro. Contra a morte. E a foto é isso. Uma negação à morte. Todas as técnicas, toda a estética, toda a escolha de algo ou de alguém a ser fotografado, de como será essa fotografia, é um esforço para sair do mundano, do usual, se tornar único, se tornar imortal. A foto, por natureza, é contingente, ou seja, incerta, duvidosa. Por isso, para fotografia significar alguma coisa, ela precisa assumir uma máscara. Mais uma vez, não é sobre estilo ou técnica, mas é sobre referente, sobre o objeto, sobre como mostrar o referente. Não é somente o tema da foto, nesse caso, a população ribeirinha da periferia de Belém. Mas como o fotógrafo decide falar sobre essas pessoas e suas vidas, os biografemas. Os objetos induzem um significado, os objetos falam e a foto se torna pensativa. Quando nos demoramos na foto, quando acontece o estúdio, mas a foto não nos fere, essa pode ser chamada de fotografia unária. A foto é o que é, uma amostra da realidade, choca, grita, mas não fere, não possui um punctum. O punctum é algo que não sofre análise, é algo que por vezes possui uma força metonímica, como um objeto ou pessoa que se refere ao outro. O punctum da foto nos fere porque não está na foto, está em nós. Algo de nossas lembranças, de nossos sentimentos surgem ali. O punctum é o que dá vida à foto e a retira de sua imobilidade. É o que nos faz pensar em um antes e um depois da foto, em quem são aquelas pessoas, ou porque aqueles objetos estariam ali, um extracampo. É tanto a gente imaginar o que deve acontecer depois desse beijo, quanto o olhar inquisidor e até ciumento que nos constrange e reprime. Para Barthes, o que funda a natureza da fotografia é a pose. Mas a pose não é nem a atitude do alvo, nem técnica do operador. E sim, uma conclusão de uma intenção de leitura. Porque ao lermos uma foto, adicionamos nosso reconhecimento do instante congelado. Como o reconhecimento do ladrilho no chão, a pose de picar fumo, o cachorro, que para mim remete a algumas pessoas da minha família e algumas histórias pessoais e me levam a reviver os tempos e os sentimentos e completar essa foto. A imobilidade da foto é uma confusão entre dois conceitos, o real e o vivo. Ao atestar que o referente foi real, ela induz de forma dissimulada a acreditar que ele está vivo. O noema da fotografia, o sentido do objeto enquanto intencionado, tem relação com o fato de que alguém viu ao vivo o referente. Se o referente foi visto ao vivo, a foto atesta que foi real. Mas é real no estado passado. Ou seja, a foto vem nos tocar como os raios retardados de uma estrela. E o que vemos, e até aquilo que acreditamos ou percebemos como vivo, pode não estar mais. A fotografia coloca uma presença sem mediações no mundo. Não apenas de ordem política, que nos faz participar dos acontecimentos, mas de ordem metafísica, que nos faz sofrer a ética, a moral, o tempo, os afetos. Mas perceba, a fotografia por si só não é memória, não reconstrói, não relembra. É possível que uma pessoa veja uma foto antiga e não se lembre do que aconteceu, das pessoas à sua volta ou de onde estava. Mas a fotografia atesta, ela estava lá. De novo, a fotografia não é uma cópia do real, mas uma emanação do real passado. Ela possui uma força constativa, que incide não sobre o objeto, mas sobre o tempo. Por conta disso, a foto não é uma lembrança. É uma interrupção do tempo, e esse é o ponto mais intenso. Não mais de forma, algo que salta da foto me fere, mas de intensidade. O tempo, um instante congelado, o reconhecimento de que isso foi. O tempo é a ênfase do noema fotográfico. A fotografia autentifica a existência de um determinado ser. Esse é o seu noema. Mas ela é plana. Não pode ser aprofundada. Daqueles quatro imaginários que se cruzam em uma foto, nenhum deles fornece leitura suficiente sobre a pessoa, sobre o referente. No máximo, encontramos um ar, uma semelhança, algo de incompleto da pessoa, que coincide com ela em algum nível, mas longe da imagem verdadeira. E mesmo que o olhar da pessoa fotografada nos olhe direto nos olhos, qualquer impressão que tivermos, será muito mais loucura nossa do que realidade. Será uma verdade porque é tomada de afetos, de sentimentos, mas será uma verdade louca, uma verdade irreal. A fotografia, então, nos afeta mais pelo que reconhecemos de nós na foto do que pelo que está na foto em si. O que nos assombra são os nossos fantasmas no espectro da foto. A fotografia é falsa no nível da percepção e verdadeira no nível do tempo. Só sentimos a subjetividade da foto de maneira absoluta quando fechamos os olhos e deixamos a foto falar no silêncio. Bom, resumindo, nesse livro, Barthes não pretende elaborar uma metodologia de análise. Ele faz isso em outros livros. Ele elabora um pensamento sobre o comportamento da sociedade perante a imagem. Se vamos deixar as imagens passarem por nós de maneira morna, uma ilusão perfeita, mas sem nos provocar, ou seriam sentir com profundidade um êxtase que desperta e afronta a nossa realidade intratável. A metodologia de análise e outras filosofias fotográficas serão discutidos nos próximos vídeos desse eixo de estudos sobre sociabilidade e semiologia. Esse vídeo fica por aqui. Se quiserem comentar, por favor, façam isso. Eu vou responder conforme conseguir. Até lá. Tchau.